Este vídeo faz parte de uma disciplina de programação orientada a objetos que eu estou dando na Unicamp. E o meu nome é André. Mais especificamente nesse vídeo, eu vou discutir sobre um trabalho que eu estou passando sobre o jogo de damas e a gente vai fazer uma discussão sobre o modelo de implementação desse jogo dentro do ponto de vista da orientação a objetos. Então, esse trabalho foi dividido em duas partes. Na primeira parte, vocês ainda não tinham estudado herança. Quem está acompanhando a disciplina ainda não tinha estudado herança. Então, eu sugeri que no jogo de damas existisse uma classe tabuleiro, uma classe para representar o peão e uma classe para representar a dama. E sem saber o conceito de herança, para você controlar a matriz do tabuleiro do jogo, você precisaria pelo menos ter duas matrizes. Uma que seria da classe peão e outra que seria da classe dama. Você teria que ter duas matrizes e aí eu sugeri que você trabalhasse com essas duas matrizes e sobrepusesse elas na hora do jogo. É uma solução não muito efetiva, mas era uma preparação para o que eu vou mostrar agora depois que você sabe herança e polimorfismo. Tá certo? Uma outra questão que... Então, deixa eu revisar qual era a sugestão de funcionamento da classe. A sugestão era que o movimento no tabuleiro fosse solicitado para um objeto dessa classe que representa o tabuleiro. Então, ia ser passado para ele a posição inicial e a posição final no jogo. Aí, o que o tabuleiro faz? Ele passa para... Ele vai verificar qual é a peça que está na origem. Se tiver uma, né? Se não tiver, ele vai dar um erro, obviamente. E ele pede para essa peça para fazer o movimento X, para uma posição destino, certo? E aí, a peça verifica se para ela está ok fazer esse movimento, né? Se ela pode fazer. Então, ela vai receber um trajeto, né? Dizendo a origem e o destino. Ela vai verificar se está ok fazer esse movimento. E se tiver ok, ela devolve para o tabuleiro, dizendo, olha, eu consigo me encher para esse destino. E ela atualiza o estado interno dela. O tabuleiro atualiza o estado interno dele e responde que está ok. Então, eu quero agora fazer algumas reflexões sobre essa solução que não usa herança e polimorfismo versus uma, agora que a gente sabe, herança e polimorfismo. E eu quero acrescentar aqui algumas observações sobre soluções que eu tenho visto dos alunos até o momento. Então, na verdade, a solução herança polimorfismo é o encapsulamento, como eu vou mostrar para vocês. Então, a nova sugestão agora, uma vez que vocês estudaram herança e polimorfismo, é que vocês tenham uma classe genérica que represente uma peça, né? E essa classe vai ter dois herdeiros, uma classe que vai representar o peão, outra classe que vai representar a dama, né? Então, dessa maneira, é possível que você crie lá na classe tabuleiro, a classe que representa o tabuleiro, a matriz só de peças genéricas, né? E se vocês se lembram, pelo que a gente estudou na disciplina, dado que a matriz é de peça genérica, eu posso instanciar objetos das subclasses. Então, eu posso ter ponteiros para peões, eu posso ter ponteiros para damas dentro do tabuleiro. Então, eu consigo explorar o polimorfismo para que você não precise ter duas matrizes, né? E o bacana, e eu não vou dar um spoiler agora, mas se você souber implementar corretamente o polimorfismo aí, a classe tabuleiro, o objeto da classe tabuleiro, ele não precisa saber de que classe é aquela peça, né? Porque você pode padronizar os métodos e usar o polimorfismo para ele decidir qual é a peça. Você só chama o método e ela vai decidir, cada peça decide como se comporta perante aquilo. Então, basicamente, esse é um avanço que a gente quer que vocês façam frente à possibilidade de trabalhar com herança e polimorfismo, tá certo? Mas tem mais, e agora eu quero fazer uma discussão sobre soluções que eu vi para esse problema, né? Quando eu especifiquei o problema, a minha sugestão era que você, que o pedido de movimento fosse feito para o tabuleiro, que você encaminhasse para a dama o pedido, né? E que a dama, então, para a peça específica o pedido, então a peça responderia, certo? Passando esse pedido com os dados do trajeto, ok? A grande questão aqui é que muita gente fez o seguinte, ah, para facilitar meu trabalho, ao invés de passar os dados do trajeto, que é o que tinha sido solicitado, eu vou passar o tabuleiro inteiro e pronto, né? Então eu já mando o tabuleiro todo e a peça decide se ela pode fazer aquele movimento ou se ela não pode. Bom, essa é uma solução que parece simplificar o processo, mas você paga um preço por isso. E aí você tem que entender todo o contexto. Primeiro, eu estou, digamos assim, estimulando vocês a usar classes e objetos para cada peça do tabuleiro de damas, não necessariamente porque é a melhor solução, mas para que vocês comecem a pensar em como projetar um software usando os princípios da orientação a objetos. Isso vai ser importante, por exemplo, porque esse jogo que a gente vai criando vai ficando mais complexo. E o que a gente está fazendo aqui é um exercício de distribuir tarefas, não é? Cada parte faz uma coisa diferente. Isso vai nos ajudar no futuro a controlar a complexidade do jogo, tá certo? Bom, uma das coisas importantes quando a gente quer controlar a complexidade, e eu mostrei isso no vídeo, é a questão do encapsulamento, certo? Você tem que ser capaz de encapsular a peça, né? Você encapsular o estado de cada classe dentro dela ajuda a controlar a complexidade, né? Ajuda que um não precise saber... Lembra da história que eu falei da coesão e acoplamento, né? A ideia é diminuir o acoplamento e aumentar a coesão interna de cada um deles, certo? Bom, qual é o problema se você passar o tabuleiro inteiro? Se você passar o tabuleiro inteiro, primeiro, você indiretamente está dando acesso à peça ao seu atributo lá que guarda o tabuleiro, né? Que guarda o estado do tabuleiro. Então mesmo se você declarar ele como private, você está arranjando um meio, passando com o parâmetro e fazer a peça saber o contexto inteiro. Então de uma certa maneira você indiretamente está quebrando o encapsulamento. E isso tem dois problemas nesse cenário que eu já consigo de cara ver, mas pode ter muitos outros. O que você está fazendo é que você está aumentando aqui a dependência entre os dois, porque na verdade agora a peça já sabe coisas sobre os detalhes internos de como o tabuleiro fez o negócio. Então o tabuleiro deixou de ser uma coisa autônoma, independente, e está muito ligado à peça. Se você fizer mudanças na implementação do tabuleiro, né? Então, resolver, ah, ao invés de usar uma matriz, eu vou usar uma lista encadeada, porque você quer, porque está muito, né? Por qualquer razão, isso impacta em todo mundo que está usando o tabuleiro dessa maneira errada que você está fazendo. Porque, ah, se você transformou lá em uma lista encadeada, todas as peças agora vão ter que ser reprojetadas, porque agora elas também vão parar de funcionar. Então aquela questão que eu tinha tratado quando eu falei de encapsulamento, de aprender a controlar a complexidade, aumentando a coesão interna e diminuindo o acoplamento, você não está cumprindo aqui na hora que você entrega o tabuleiro inteiro, né? Então, a proposta seria o seguinte, a proposta seria que você não entregue... O segundo problema é o problema mesmo de... O tabuleiro não consegue garantir que ele vai funcionar de forma consistente. Por que o tabuleiro não consegue garantir isso? Porque se cada peça mete a mão lá no tabuleiro e tem acesso a ele e faz o que quer, não há nenhuma garantia de que alguém não pode fazer uma coisa errada no tabuleiro. Tá certo? E você tem que aprender que quando você desenvolve sistemas em módulos, em partes, cada módulo tem que garantir a sua consistência. Principalmente porque, às vezes, você está desenvolvendo em equipe. Um cara está desenvolvendo o tabuleiro, um outro diferente está desenvolvendo a peça, não é? Então você tem que criar um protocolo, um jeito de que cada um garanta a consistência da sua classe. Se você deixa o outro meter a mão no seu atributo interno, você não tem como garantir essa consistência. Você está abrindo o negócio para cada um fazer o que quiser. O cara pode apagar três peças e vai estar errado, e você não tem controle sobre isso. Então essa não é a forma correta de você solucionar o problema. Eu não recomendo que você passe o estado do tabuleiro inteiro com o parâmetro. A minha sugestão é que você, como eu já tinha falado, passe dados de um trajeto. Está certo? Então o que eu estou chamando de trajeto? Aqui eu dei um exemplo. Deixa eu botar aqui numa tela que eu consigo riscar. Está certo? Que é essa aqui. Então vamos ver como é que seria esse trajeto. Está certo? Então, olha só. Imagina que esse lilás aqui é a origem e que o vermelho é o destino. Os nossos trajetos, eles vão ser sempre lineares. Ele não vai ter uma curva, ele não vai ter nada disso. É sempre um trajeto linear. Então é muito fácil transformar um trajeto linear. Deixa eu fazer aqui o traço aqui. Deixa eu ver de que cor eu vou botar. Vou botar de verde aqui. É muito fácil transformar esse trajeto linear aqui. Está certo? É fácil isso. Não é uma operação tão difícil. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a espessura da linha. Pronto. É muito fácil pegar esse trajeto, que vai ser sempre linear, está certo? E converter ele num vetor. O que vai ter nesse vetor? Nesse vetor, você pode ter a réplica do que você tem no caminho, né? Que provavelmente vai ser sempre... Bom, é o que você tiver no caminho. Você pode ter uma réplica. Seja se você quiser trazer uma réplica das classes em si, ou então usar símbolos para representar as classes. A forma como você quiser. Talvez as classes em si mesmo você possa fazer. Então você vai ter um vetor que vai replicar. Olha, nesse trajeto você tem isso. Está certo? E aí eu entrego para a classe que vai fazer a coisa, o trajeto. Então essa classe, ela analisa o trajeto e vê se ela pode fazer aquilo, está certo? E aí se ela puder, ela atualiza o seu estado interno, está certo? E você pode dizer assim, poxa André, mas do jeito que você está fazendo isso vai dar muito mais trabalho, não é? E talvez fique menos eficiente. Você tem razão, não é? Mas você tem que lembrar que às vezes, para você construir um design bem feito, de um sistema, que ele vai se tornar robusto e vai estar preparado para crescer, porque a gente vai começar a crescer a complexidade desse negócio, a gente vai continuar utilizando essa mesma estrutura, como vocês vão ver. Você precisa, às vezes você precisa seguir regras de encapsulamento, que vão tornar o seu sistema, ou regras desse controle, de tentar diminuir o acompanhamento, que vão tornar o teu sistema, vai dar mais trabalho, com certeza. Projetar um sistema robusto às vezes dá mais trabalho, mas vale a pena a longo prazo. Então essa é a lição que você tem que aprender aqui, está certo? E aí, então, essa é a minha mensagem, você tem que passar um roteiro dessa maneira. Eu quero acrescentar aqui uma sugestão que uma equipe deu sobre o retorno, está certo? Que eu achei uma ideia interessante. Eu tinha sugerido que o retorno fosse apenas uma mensagem de ok, dizendo se a peça podia ou não se movimentar. Mas eles sugeriram que esse retorno podia acrescentar uma informação dizendo se ok e uma informação dizendo se alguma peça foi capturada. Já dizia a posição da peça. Por quê? Porque evitaria que o tabuleiro tivesse que fazer uma segunda verificação, ele só receberia a informação da peça e ele faria, então, a exclusão daquela peça capturada. Está certo? Isso é interessante, eu gostei da ideia, é uma sugestão possível. Uma outra coisa que a gente discutiu em sala, e que também seria possível aqui, eu não tinha sugerido isso porque eu achei que, por alguma razão, eu achei que não ia dar para fazer desse jeito. Deixa eu pegar um slide aqui. Então, uma outra possibilidade, eu vou comutar de novo para o negócio que eu posso riscar, uma outra possibilidade que eu não comentei em sala, mas que é interessante caso vocês queiram fazer, está certo? É... Espera aí. Opa. Agora... Ops... Bom, não sei, fiz alguma bobagem. Mas deixa eu pegar esse aqui, né? Não, esse não. Deixa eu pegar esse cara aqui, tá? Então, uma outra possibilidade que vocês podem fazer é o seguinte, de comunicação, né? Então, olha só, imagina o seguinte, imagina que a comunicação, o tabuleiro recebeu a chamada aqui, né? Para fazer um movimento, né? E aí, ele descobre que é essa peça aqui, e resolve então acionar essa peça aqui, né? Bom, então, a solução que eu dei é já entregar para a peça o trajeto, e aí a peça verifica, não é? Se está ok. A outra solução possível, não é? Seria a peça só receber a posição de início e a posição de fim, certo? E receber um endereço que a gente chama de callback, quer dizer, o tabuleiro informa para a peça o endereço dele, o ponteiro para ele, não é? Isso permitiria que a dama, no caso a peça, chamasse o tabuleiro de volta para perguntar coisas, tá? Então, por exemplo, eu queria que o tabuleiro perguntasse o que tem na posição tal, ou seja, uma vez que tem origem e destino, ela podia ir iterando cada posição e perguntando para o tabuleiro. E nessa posição? E nessa posição? E aí ela iria saber se o trajeto está livre, se não está livre assim tal. Então, essa é uma outra possível solução, ao invés de você passar o trajeto. Seria você ir de volta consultando o tabuleiro, perguntando o que é que tem lá naquela posição, o tabuleiro vai te informando, e aí você depois devolve o status, tá certo? O importante é que nesse projeto você mantenha a independência de cada entidade, porque você vai ver que em versões futuras esse projeto vai crescendo, e essa independência vai ser fundamental para controlar a complexidade, ok? Então, muito obrigado.